Placate, tomada 1. E a braba de hoje é... Mano, High... 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 Como é que fala isso aqui? Chuta aí. High... 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 Mas o que você falou? Será que seria... Não quer se comprometer também, né? Eu já me comprometo e dane-se. É uma Pilsen de 5,1% de arco. Hum, ganhou duas. Festival Brasileiro de Cerveja Segunda Melhor e Melhor Cervejaria. Ó, que legal, mano. Dois prêmios. Produzindo e gravificada por Peter Von Bracham. Bracham. Eu acho que é isso aí. Pô, mas também vocês não ajudam, né, mano? Cada coisa é difícil aqui pra ler, véi. Ô, meu Deus do céu. Eleita a melhor cervejaria da América do Sul em 2015. Ó, parabéns. Segunda melhor cerveja do Brasil. Santo do Sul. Onde tem bastante coisa. Vamos ver o que tá informando mais aqui. O copinho ideal. Não é de caldeireta mesmo. Foda-se. Deixa eu ver. A cor dela é 9, então ela deve ser bem clarinha. Meia... Uma cor bem... Posso dizer? É clara? Meia aguada, assim. Amargor 13. Suave. Tá bom. Ideal. O que importa pra você. Ficar bêbado. Cerveja com água, malta, cevada, lúpulo e levedora. Mais nenhuma informação aqui. Gostei. Achei interessante aqui o jeito que eles colocaram. Cerveja lembra? Opa, não posso ler. Ela foi 11 reais e 18 centavos no Clube do Malte. A embalagem é legalzinha. Achei interessante. Sempre interessante. Gostei da tampinha também. Bonitinha. Parece aqueles agados de colégio americano, não parece? Sempre tem no... No moletom, né? É high school. Vai ver isso daí mesmo? Eu não sei. Vamos ver aqui. Ih, vai pro papai. Achei fazer bastante espuma aqui mesmo, de propósito. Corzinha dela aqui. Verde. Cerveja não é estragada. Tá, verde aonde, ô? Cerveja amarela. Amarela palho. Palho, palha. Espuma aqui é densa. Ih, eu botei pra ferrar aqui as espumas, então não dá pra ver muita coisa. Dá pra saber como é que ela é no normal, né? Tem cheiro de churume? Não, não. Pera aí. Volta. Tem, tem cheiro de churumezinho. Vem. Cheiro fermentado, né? É, bem fermentado o cheirinho dela. Não curti muito o cheiro, não. O cheiro não é bom. Já fique bem claro. A minha é mais cheirada. É, ela é mais cheirosa. Ela continua na sem álcool. É aqui, ó. Sempre na mira da garrafa você coloca. Aí não pode beber. Bom, vamos pro cólico, o que interessa? Saúde pra vocês. Tchim, tchim. Essa deve ser boa, hein? Tchim, tchim. Tomara, né, pô? Hum. Bonitinho. É. Deixa eu dar mais um gole. Pera aí, pera aí. É boa. É boa. É tranquila Deixa eu tomar Tem um pequeno ali Mas não atrapalha não Mas é bem suave Você sente a pegada do álcool Ela é gostosa, bem clássica Sabe o que ela me lembrou? Deixa eu dar mais um Só pra ter certeza aqui Pra não falar merda Opa Ela me lembrou Sério, ela me lembrou a Tiger Igualzinha É uma cerveja bem leve, bem tranquila Me lembrou muito, demais a Tiger Pra quem já tomou a Tiger Aquela que tem um tigrezinho na frente Que é nova E veio lá assim O nome é Tiger E tem tipo um cachorrinho caramelo na lata Lembra bastante Aquela cervejinha nova que a Rainha Que a gente trouxe pra cá pro Brasil De Singapura Cara, eu vou ser bem sincero pra você Tranquila de tomar Boa de tomar Mas Nada de especial Uma piuça bem de boa Bem tranquila Bem leve Bem suave Não é amarga Bem maltada Levemente Lupulada Deixa eu ver aqui, peraí Não é que ela tão Tão bonzinho aqui Tem que estar se esforçando Pra achar alguma coisa, tá ligado? É uma piuça em levinha Pra iniciantes É É uma piuça sem nenhum segredo Hum Esse preço eu não considero não Pra ser sincero 12 conto Arredondando Não considero não Eu vou te dizer pra você, mano Tem coisa melhor A um custo-benefício Bem melhor Não é ruim, tá? Tem piuça em melhor Ah, claro Você se encontra Uma cacetada de piuça em melhor Por esse preço Ela é de que país? Ela é daqui do Brasil É do Rio Grande do Sul Pelo menos é o que tá escrito na garrafa E se é de outro país Eu já não sei Mas como tá falando a melhor cerveja brasileira aqui Não sei das quantas Vou ser bem sincero Que não daria esse mérito não Pode ser um lote zoado Ruim Pode ser Não sei Mas Não tem tudo isso aqui não, mano Na minha opinião Tomou uma coisa bem melhor aqui Ah Na véspera Na véspera a gente tomou A Sainte Que é Pilsen também Nossa Dava um coro isso aqui Tranquilamente Uma cerveja muito suave Sabe, gente Eu esperava bem mais Pra ser sincero Esperava muito mais A cerveja Não sei, mano Eu esperava mais, cara Eu tô meio decepcionado aqui Não é ruim, tá, gente? Dá pra tomar? Dá pra tomar? Ah, eu curto só Pilsen Pode ir, mano Tu vai curtir essa Pilsen aqui É legal Ela é muito boa Mas Sei lá, mano Acho que ficou tão leve assim Que não é a pegada que eu procuro Ela é boa pra caramba Mas Sei lá Faltou alguma coisa Faltou Entregasse mais É, entregasse um pouquinho mais Sei lá Pelo menos ficasse ali dentro do clássico Tá ligado? Ela ficou um pouquinho abaixo É uma cerveja mais de boa Com esse preço aqui Dá pra comprar coisa bem melhor Pra ser sincero O que mata o custo-benefício Se ela fosse ali até R$8 Aí A nota dela seria muito melhor Do que eu vou dar hoje Mas com a R$12,00 Não Não mesmo Hum Se ficou curioso Compre, tome Que não tem problema Tu não vai ter choque no paladar nenhum É uma Pilsen Leve Podemos se dizer até Meia aguada Mas não é aguada, tá, gente? Eu acredito que Deve ser a característica E a forma Da cerveja ser feita aqui Vamos ver O que eles estão informando Entender? Aqui, vamos ver O que eles mesmos falam Sobre a cerveja dele Leve Ok Aroma esmaltado Ok Remédio é pão Hum Um leve dulçor Bem pequenininho Ok Equilibra com o amargor do lúpulo Não tem nada de amargor aqui Mas você sente que ela é levemente lupulada Hum Escomma branca De boa formação Coloração cristalina Sim É isso aqui, mano Acredito que eles devem fazer uma cerveja mais Suave, tá ligado? Mais leve Do jeito que eles já estão informando Logo a primeira parte Leve Então Temos que levar em consideração Isso que, hein É uma cerveja bem leve Bem leve mesmo O rapaz também Uma cacetada de quantidade Sabe, mano? Mas o ruim é o Faz-me rir que não acompanha junto aqui, né? Bom Vamos mais enrolar É uma nota 5, mano Vou ser bem sincero Para o custo-benefício É uma nota 5 Se ela fosse até 8 reais Seria uma nota 8 fácil Mas a 12 conto É uma nota 5 É uma briga sem sal Não tem nada de novo Não tem nada de ruim Não tem nada de bom Fica ali na mediazinha mesmo E... É... Pode ser um lote ruim? Pode ser Mas esse aqui não colou não, mano Esse é o nosso primeiro contato com a marca Tenho outra dela aqui, né? Para tomar E espero que seja melhor do que foi essa daqui, né? Para não ter rasgado meus dinheirinhos E... Ficamos com mais uma cerveja não aprovada, né? Ficou ali dentro da... Da... Do ruim, né? Então, me diz aí, gente Já tomaram? Conhece? Falei certo o nome dela? Ou não? Bem provável que não Porque eu sou uma merda Quem é no sul aí? Bate! Bate! Vou tomar um bachim marrão que é melhor, velho Sinceramente Gostaria mais Tomar um terené, sei lá Alguma coisa do tipo Bom, mais uma aí Que é? Comecei sem sal Beja sem sal Não foi não Não convenceu não Fica para uma próxima, né? E ficamos por aqui, pra fazer braço Muito obrigado por mais um vídeo Logo mais estaremos com um novo formato, tá? 2023 vamos estar mudando o formato Estamos passando por reformas Literalmente Em reformas E a gente vai ter que desmontar esse cenário todo Que a gente está aqui atrás, né? Hoje, né? Que a gente trabalha aqui Pra vocês dar uma olhadinha Não, não Hoje não, ferrando A gente vai desmontando conforme for indo E a gente vai entrar pro... Entrar num novo cenário Então a gente vai estar Aparecendo agora nos vídeos Pelo menos eu, né? Esse daí não gosta muito de câmera Mas eu, pelo menos É... Vai ser tipo o Caio e Moro Vai ser meu Bulbasauro Valeu, gente! Tchau! 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 Tchau!